Oi, gente, como vocês estão? Quanto tempo, quanto tempo, olha que saudade, gente. Hoje vou gravar pra vocês meu final de semana, que vai ser muito especial, mas antes eu queria conversar um pouquinho com vocês. É um som maravilhoso, né? Eu fiquei bem sumida esses dias, eu tava precisando mesmo. São coisas que a gente precisa entender dentro da gente, então foi um tempo que eu deixei eu sentir as coisas. Eu me deixei chorar, por exemplo, porque antes eu não me deixava assim. Então, obrigada por cada mensagem. O Luiz, um seguidor meu, me mandou até pra Nath pra saber como que eu tava, mas muito obrigada. Por tanta preocupação mesmo, de verdade, vocês são muito especiais. E aos pouquinhos eu tô voltando, aos poucos a rotina, eu tô conversando mais, falando o que eu sinto, que também eu aprendi isso nessa fase, que... Uma borboleta! Que eu preciso falar. Porque senão, pode ser uma panela de pressão, sabe? Que quando estourar... Enfim, tô fazendo psicóloga, Deus preparou tudo assim na minha vida. E eu tô muito bem, tô muito melhor agora. E eu gosto muito disso, eu quero muito que isso... Já deu certo, mas eu quero muito que isso vire o meu trabalho um dia. Eu gosto muito. E é o momento que eu foco aqui. E eu não fico pensando mais em nada, assim. E isso me faz muito bem. Então eu voltei. Aos pouquinhos, como eu falei pra vocês, teve até uma vez que eu voltei no meu Instagram, mas não rolou. E agora, aos pouquinhos, a gente vai voltando. E é isso. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Vocês são muito especiais. E bora. Ó, já tô suando. Let's. Eu até voltei um pouco no Instagram dia 17 de setembro. Eu achei que eu já ia voltar. Mas ainda tinha coisas que eu precisava resolver internamente, que eu não sabia. E eu tô voltando agora, mas também não sei se eu vou continuar 100%. É o que eu falei pra vocês. Isso é aos pouquinhos. Mas vocês são muito eu, assim. Então eu tenho certeza. É uma troca de amigos mesmo. E vocês são muito especiais. Mas é muita benção eu ter vocês na minha vida. Vocês me ajudam demais. Às vezes vocês não têm nem essa noção. Mas tô feliz em voltar. E eu fico feliz em saber que vocês estão felizes também. E que eu posso ajudar vocês de alguma forma. Mas uma vez eu vi um vídeo do Padre Fábio de Mello falando assim. Como a gente quer dar sem tempo. Então eu sei que eu poderia passar coisas pra vocês, mas que eu não tava sentindo. Então eu gosto de primeiro eu ter e passar pra vocês. E é isso. Bora continuar. Vou tomar um banho agora. Lavar esse cabelo. E vocês vão vendo o que vai rolar nesse final de semana. Que eu tô muito animada. Bora. Banho tomado e luquinho escolhido. Também tô arrumando a minha mala. Que já já eu conto pra vocês. E já separei todos os luquinhos. Adorei. Bom, tô pronta. E agora eu vou fazer uma make-sinha. Bem basicinha. Do jeito que eu gosto. Como vocês sabem. E vou explicar pra vocês. Agora eu vou sair com a Nath. A gente vai ir no shopping. A gente vai conversar. Vai comer. Essas coisas. E eu tenho que me arrumar super rápido. Aí. Depois do shopping. Que eu tô muito animada. Vamos. Eu vou ir pra casa da minha prima. Vou dormir lá. Da Dani. Que vocês já viram ela em alguns vídeos aqui. E aí eu não sei o que a gente vai fazer amanhã. Mas eu vou ficar o final de semana, né. Lá. Vou dormir até domingo. Até amanhã. E vou mostrando tudo pra vocês. Assim. Eu fico muito feliz, sabe. Ter saúde. Ter oportunidade de viver essas coisas. Então eu fico muito feliz, sabe. De viver essas coisas. Agora. Vou fazer minha make. E já volto pronta pra falar com vocês. Vem aqui na escola do Léo que ele vai ter jogo hoje. Tá animado, Léo? Olha quem tá vendo até o Léo. Oi, galera. Amaramba. Amaramba. Aê. Vai, Léo. Vai, Léo. Chegamos no shopping. Tamo comendo. Uma delícia. Eu acho que aqui abre. A Nath que torna exótica. Tudo. Super rica e fina. A gente vai falar. Ou mesmo isso. Pode ser. Não, vamos ver. De que é. Vamos comer. Quós-almoço. Em busca do gloss. Em busca do gloss. Virou agora a nossa busca. Mas beleza. Cadê? Ah, mas... Ah, mas eu não sei. Estamos aqui na C&A. E a gente adora provar roupas. E enfim. A gente achou roupas iguais. Muito parecidas. Imagina eu usar esse e ela essa. É muito pras minhas coisas melhores amigas. Inclusive, olha essa minha finalização. Vocês querem que eu faça pra vocês? Tipo, tem uma que eu preciso liberar. Que foi a primeira vez que eu lavei. Mas essa nova, que eu nunca tinha feito antes. Ai, a gente arrasou. Olha onde viemos. Fizemos comprinhas. Xânias. E vamos comer um fundi agora. Gente, olha o que pedimos. Juro, tá muito lindo aqui. Sério, olha isso. Feliz hoje. E sempre. Com você, eu tô sempre feliz. Meu lençol dobrado. Já tá todo bagunçado. E olha o tanto que a gente pagou. E assim, valeu, Nath? Valeu. Valeu muito. Feliz hoje, viu? É. Foi o fundi e as águas. As duas águas, né? Dele, dele. Bom, queria fazer uma surpresa pra Nath. Então, eu comprei uma blusa sem ela ver. Mas antes, eu fiquei um pouco em dúvida. Porque lembra que a gente tinha ido ao Boticário? Então, eu fui sem ela ver. E a gente sempre vai nessa loja cantar com a música e grava. A gente tem um vídeo super antigo. E aí, eu falei, essa é a hora. E é pra você. Sério? Aham. Ai, amor. Não precisa, amor. Vê. O que é isso? É a blusa. Ai, Julia. Eu te amo. Por isso que eu tava falando. Você gostou mais do lápis ou do isso? Que lápis? Da Manu. Ah, eu não tinha reparado. Ai, eu gostei mais da verde e da branca. Que eu fui sua preferida. Ai. Ela gostou, ela gostou. Tia, a Nadia tá indo embora. Tia. E eu tô indo com a minha prima daqui a pouco. Vou filmando pra vocês. Mas foi incrível. Foi muito bom. Eu também. Gostaram de acompanhar? Diga-me que sim. Sim. Tinha bonato. Também. Agora a tia Solange tá vindo dirigindo. Mãe da Nath. Ah, essa mulher. Meu Deus. Meu pai me buscou e me levou até a casa da Dani de carro. Meu amor da minha vida mesmo. Conversamos. E logo depois... Cheguei na minha prima e é sobre isso. Fazendo pedidos. E já pensando na sobremesa. Exatamente. Porque o tempo de chegar um, chega o outro. E eu tô muito feliz de estar aqui. Que óbvio, Zinha. É que eu amo. E é isso. Eu tô de pijama porque é assim. Entendeu? E pronta pra me alimentar. O look do dia. Gostaram? Espero que sim. Agora vamos buscar a outra garota da noite. A Izinha. To be down down down. Essa é minha casa, gente. A gente pediu lanchos. E cabra de dança. Saber não. Tio. Ai, eu tô muito feliz. Oi, gata garota. O que você quer do pico ruxo pra gente pedir os que fechem? Fechou, fechou? Não, vamos. Nossa, de pijama. Eu achei muito lindo. Eu tô com fome. Eu quero a merenda. Tô com uma sandela. Gente, é muito lindo. É muito estragamável. Tô com uma sandela. Bom, pessoal. Já é o próximo dia. E agora, bora sair. Ai, meu Deus. Chegamos nessa pizzaria que eu vou deixar o nome aí pra vocês na tela, que eu não sei agora. Mas ela é demais, super diferentona e incrível. Quer dizer, vamos experimentar, né? Mas eu já tô amando. Eu hoje. Eu e a Dani. Morrendo de fome. Apenas pensando, apenas esperando esse negócio que tá. Eu amo! Muito bom, Dani. Muito bom. Quero morar aqui. Já me segue lá no Insta também. E agora, saindo aqui da pizza, na mesma rua tem a Cookmania, que a gente nunca viu. E vamos experimentar. O atendimento é incrível. Tava o Gabriel e a Dani. E assim, surreal. Já marquem na agenda pra vir aqui quando vocês vierem pra São Paulo. Olha isso. Eu tenho medo. Nosso pedido. Eu amo fazer. Eu escolhi Cook de Nutella, Cook de M&M e sorvete de Cooks. É sobre isso. Iniciado em Cooks. Trouxe no lugar certo. Aqui, ó. Cookmania. Já me patrocina. Ah! É lindo. Muito lindo. Vou tirar o lookinho aqui. Fotinhos. E eu adoro ficar andando pela rua, vendo coisas novas. Então, vamos fazer isso agora. Pós, muita comida. Nossa. Estamos aqui, confortávelzinha. Pronto pra ver vídeos e vídeos. E daqui a pouco eu vou embora. Eu amei. Eu tô indo embora. Olha o nosso lookinho. E eu com meus... Meu pai mentiu falando que eu não vim. E elas tão bravas. Eu cheguei. Vem cá. 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 Vem cá.